Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Jean e estamos aqui hoje para trazer mais uma notícia sobre o FIFA 23 que lançou mais um trailer aí de gameplay, de novas novidades que o jogo vai trazer e dessa vez ele trouxe aí para a parte mais visual do jogo, então coisas novas foram adicionadas aí com o pulo agora para a nova geração que agora já está mais solidificado no 22 ali, então agora no 23 é só ampliar as coisas, já tem bastante coisa pronta então o que eles vão trazer agora são novas físicas para a rede, a rede agora ao invés de ser só uma imagem como ela tem sido por muito tempo aí, agora vai ser um objeto sólido em 3D, então ela vai ter uma mobilidade melhor ela vai ter uma interação melhor com a iluminação e com as outras coisas que tiverem no campo aí, o jogador, a bola e tal então vai ficar um aspecto muito mais realista para a rede, bem legal isso o gramado agora ele vai se desgastar de acordo com como os jogadores se movimentarem ali no gramado também bem legal isso, então se você der um carrinho vai ficar e ele vai ficar até o final do jogo então ele não vai se curar assim, digamos, durante a partida, então até o final do jogo se der o carrinho ali e sair e grama ele vai ficar até o final do jogo que ela marca ali, então o campo vai começar a desgastar cada vez mais durante a partida, bem legal essa nova adição eles também estão colocando aí novas juízas, cara, agora ao invés de ter só juiz masculino vão ter as juízas femininas em todos os modos, até no modo de futebol feminino, no modo de futebol masculino no Ultimate Team, em vários outros modos, bem legal aí também essa adição vão ter também aí novas comemorações, como sempre tem, né, é sempre muito colocado é uma coisa que a galera gosta bastante no FIFA, junto com essas novas comemorações a gente também vai ter novidades aí na hora que você pode celebrar o gol no Ultimate Team ou nos modos mais personalizados, que você vai poder colocar um som na hora que o gol sair eles mostraram lá o barulho de um cavalo, uma sirene e tal um negócio bem maluco assim mesmo, coisa mais pro Ultimate Team e também a gente vai ter uma novidade bem grande aí fora do campo, né, cara que são animações bem novas aí, referente à torcida e tal pré-jogo, né, antes de começar a partida vão ter algumas animações bem grandes ali, que foram colocadas mostrando, tipo, a torcida chegando no estádio, os caras arrumando lá, botando pendurando a rede, o juiz olhando a bola, sabe, a galera tá aquecendo vão ter algumas animações novas bem legais aí junto com essas animações também vão estar os comentários dos comentaristas, óbvio então não vai ser um negócio só de animação, vai ter lá como se fosse o pré-jogo mesmo, né a gente assiste aqui, começa a partida sempre, a transmissão sempre um pouco antes da partida, né eles ficam falando, falam escalação, falam não sei o que, falam alguma coisa ali ah, o jogador contundiu na hora do treino e tal sempre tem aquelas informações que a gente recebe no comecinho da transmissão ali, né então eles vão focando em colocar isso também mais no jogo, tá fora isso, tem algumas outras modificações pequenas ali e tal, que eles vão adicionar vão adicionar ali novidades referente das comemorações, que eu já falei também e também na hora de você fazer o gol ali, o jeito que o replay vai ser mostrado, vai ser um pouco diferente mas as coisas mais importantes são essas que eu falei, tá então são algumas novidades pra fora do campo, né, que eles estão colocando algumas pra dentro do campo ali, mas que são mais da parte visual do jogo do que de como o jogo funciona em si, né então é uma coisa mais gráfica, uma coisa mais realmente pra aumentar o espetáculo que são as partidas aí no FIFA, beleza? então é isso, tá, se você gostou das suas novidades, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece também de seguir as nossas redes sociais e também não esquece aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... E.A. Sports. It's in the game.